Oi tudo bem, que bom te ver, a gente ficou sabendo pintou uma oferta pra você Desculpa a visita, só vim te falar, pra ficar calado senão nosso lado todo vai dançar Logo vai acabar a dor da sua vidinha encarcerada É só você ficar com essa sua boca bem fechada Eu vou falar com o Moro sim, vai por mim, cana não faz bem Se reclamar eu vou falar além, não vai sobrar ninguém Seu esquema não é meu e o meu é seu também Eu vou falar com o Moro sim Isso mesmo doutor, eu a alma mais honesta desse mundo Tô tendo uns pesadelos com o Palocci